Áreas degradadas da Mata Atlântica estão sendo restauradas no Alto Vale do Itajaí e também no Planalto Norte Catarinense. É o projeto Restaura Alto Vale. Começou em 2018 e vai até 2022. O ponto org vai mostrar pra você como funciona. A iniciativa propõe o aumento da cobertura vegetal com espécies nativas, além de fortalecer a estrutura técnica e digestão da cadeia produtiva do setor de restauração ecológica no Brasil. Assim contribui com a adequação de propriedades rurais e com a conservação de mananciais hídricos e da biodiversidade na região. Nesta propriedade, no município de Trombudo Central, uma área de quase um hectare está incluída no projeto. Nós sempre tivemos um pezinho já na educação ambiental, a gente sempre gostou dessa parte, porque os nossos colonizadores chegaram aqui há 100 anos atrás e eles viram que a floresta era um obstáculo a ser vencido. Então o mato, pra ele, era uma questão de estrovo, é estrovar para fazer agricultura. Então ele foi derrubando. E o meu pai já não, meu pai já não derrubou mais árvores. Então o meu pai sempre dizia uma frase em alemão, era assim, quer dizer, temos que deixar algo para o futuro. A outra geração, pode ser a quarta ou quinta geração, eles veem a floresta como sendo amiga, tirando o sustento, uma convivência, melhorando a conexão do ser humano com a natureza. Estes irmãos também apostam na recuperação da mata. Eles produzem tangerina orgânica e nós-pecã. Quando a gente soube do projeto, né, como tinha área degradada e o sonho era ver tudo se restaurando. Nós tínhamos um problema aqui, porque temos uma nascida d'água, e quando dava uma seca, normalmente ela cia, né, mas ficava sem água. Eles receberam uma orientação técnica da Ipagre. No planejamento, a mata ciliar é um dos elementos para ajudar na recuperação da água, na proteção da casa contra os ventos fortes e para auxiliar a produção de pólen e frutas. Outro benefício é o controle biológico, já que a mata atrai muitos pássaros. Assim como esses dois exemplos que nós vimos na reportagem, são mais de 500 propriedades que aderiram aí ao projeto Restaura Alto Vale. Quem vai conversar com a gente primeiramente é o Jackson Paulo, ele que é técnico ambiental, está super envolvido aí no projeto. E eu começo perguntando para você, Jackson, que bacana, né, ver toda essa mobilização por uma causa maravilhosa. Sim, é realmente muito gratificante ver o envolvimento da população e reconhecimento do nosso trabalho na restauração nesses três anos do projeto. Ver que cada um quer fazer um pouco para que no final haja uma diferença na restauração. Quando a gente fala em restauração, né, o que além da mata, das árvores, o que está sendo restaurado efetivamente com o projeto? Nós temos uma meta bem grande nesses quatro anos de projeto, que são os 320 hectares de Mata Atlântica que a gente precisa restaurar. São eles 310, são de propriedades rurais. Nesses a gente trabalha em 28 municípios do Alto Vale do Itajaí e mais seis municípios do Planalto Norte de Santa Catarina. Então são 231 hectares mapeados e 209 restaurados. A diferença é que nesses 209 hectares as mudas já estão plantadas na área de restauração. Nós também restauramos já 396 nascentes, o que é um número muito bom. A gente trabalha para as unidades de conservação, sendo elas a RPPN Serra do Lucindo, que são quatro hectares, o Parque Natural Municipal da Mata Atlântica aqui em Atalanta, que são 1,92 hectares, e o Parque de Porto União no Planalto Norte, que são 2,86 hectares. Jackson, eu fico imaginando o planejamento disso tudo e também de saber qual determinada espécie, qual espécie vai para determinada área. É tudo planejado, é tudo mapeado isso, né? Sim, a gente faz a primeira visita na propriedade, analisa a área, bate as fotos, tira os pontos de GPS, retorna para o escritório, faz o projeto técnico e aí a gente faz a separação das espécies, com base na nossa primeira visita. Então, se a área for úmida, a gente procura uma espécie que seja resistente à área úmida para que a gente possa estar mandando para os agricultores, né? E por experiência prática nas suas visitas, como é que está a cabeça desses agricultores? Eu sei que eles querem colaborar, mas tem também a preocupação, porque eles também estão sentindo na prática as mudanças climáticas, né? Sim, as mudanças climáticas estão bem graves, assim, então a gente percebe, pela conta da estiagem que a gente teve há pouco tempo aqui na nossa região, como faltou água para eles, e eles realmente estão procurando agora maneiras de estarem restaurando as áreas, de estarem protegendo as APPs, né? Que são as áreas de preservação permanente. Vocês também realizam as monitorias nas áreas, como é que funciona? As monitorias a gente retorna depois de um ano de plantio nas áreas, então a gente vai lá, faz as fotos para comparar o antes e depois do crescimento das mudas, faz a contagem das mudas para ver o porcentagem de mortalidade que teve, e nesse período que a gente fez monitoria, a gente já conseguiu fazer 65 hectares de monitoramento, então é um número muito bom já. E os resultados, assim, como é que são? São bem favoráveis? Como é que está? Os nossos resultados estão vindo bem positivos, tem áreas incríveis, muito lindas, que estão grandes, assim, dá para ver já uma área restaurada, chamada de floresta, realmente. Que legal, isso motiva ainda mais o trabalho de vocês, né? Sim. Há muito tempo a mata foi vista como inimiga da população, né? E por isso boa parte da mata atlântica foi derrubada. Agora, realmente, com as mudanças climáticas, né, a gente vê a importância de ter a mata próximo da gente, né? Uma coisa bacana de se falar e de se mostrar é a produção das mudas, que é realizada na própria Premave, no município de Atalanta, num local lindo chamado Jardim das Florestas. Você vai acompanhar a reportagem sobre a produção das mudas e a gente já volta aqui com o Jackson. No projeto Restaura Alto Vale, todas as mudas são produzidas na Premave, com sementes coletadas em diversos municípios. Esta produção é feita durante o ano todo. São 40 espécies diferentes que vão ser escolhidas dependendo do tipo de solo e clima da propriedade. A embalagem é feita com este papel à base de celulose, que é 100% biodegradável. Muito bacana. Fala um pouquinho pra gente dessa produção. Qual a produção anual que vocês conseguem ter? O nosso viveiro tem capacidade de produção anual de um milhão de mudas. E com a modernização do viveiro, que foi em 2019 nessa embalagem Helipot, a gente já produziu 300 mil mudas, sendo ela 254 mil foram doadas através do projeto para as áreas em processo de restauração. Que bacana. Elas são todas doadas e, em contrapartida, os proprietários fazem o quê? Qual é a contrapartida? No nosso projeto, eles devem realizar o plantio e a manutenção do plantio. Com toda a orientação, né? Que vocês também... Isso, a gente presta toda a orientação técnica. E eu sei que depende de cada espécie. Cada espécie tem seu tempo, mas entre coletar a semente e a muda estar pronta para chegar na mão do agricultor, para o replantio, mais ou menos quanto tempo? Demora aproximadamente seis meses. Quais as espécies mais comuns que vocês utilizam mais? A espécie mais comum que sai para a doação do nosso projeto são os araçados vermelhos e os amarelos. Ah, que bacana. Quero agradecer muito a sua participação, Jackson. Obrigada e que o trabalho continue aí com bastante sucesso, tá? Seguimos firme e fortes. É um projeto grandioso que também contribui para a preservação da água e de toda a biodiversidade que existe na Mata Atlântica. A Mata Atlântica é um dos biomas mais ricos em biodiversidade, mas é o segundo mais ameaçado de extinção. Cerca de 70% da população brasileira mora nas proximidades da Mata Atlântica. Aqui vivem cerca de 20 mil espécies de plantas e 2 mil espécies de animais, sem contar insetos e aracnídeos. Nossa próxima entrevistada é a Maíra Ratuchins, que já está aqui. Ela é técnica ambiental e trabalha há 3 anos no projeto Restaura Alto Vale. Tudo bem, Maíra? Tudo bem, e você? Tudo certo. Esse projeto foi aprovado num edital do BNDES, né? Isso. O projeto Restaura Alto Vale tem o apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social, o BNDES, e será executado de 2018 a 2022. Existem outros parceiros, outras parcerias muito importantes também. Quais são? Isso. São parceiros do projeto AEPAGRE, a Cressol, a Unidave, as prefeituras municipais, o ICMBio, assim como outras instituições e lideranças locais. São metas ousadas, com prazo, para começo, meio e fim. Muito bacana. Como é que você define o objetivo principal do Restaura Alto Vale? Então, o objetivo do projeto Restaura Alto Vale é restaurar 320 hectares de APPs em torno de nascentes e beiras de rios, contribuindo com adequação das propriedades rurais perante a legislação ambiental vigente e a conservação dos mananciais e da biodiversidade. Como é que é feita a participação? Como é que são selecionadas as pessoas? Então, para participar do projeto Restaura, a propriedade precisa ter até quatro módulos fiscais, a documentação da propriedade que comprove a titularidade, como, por exemplo, a escritura ou um contrato de compra e venda, o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, e não possuir autuação, multa ou condicionante de licenciamento ambiental. Tem que estar tudo certinho aí, de acordo com a lei. O plantio precisa ser de forma voluntária. Bacana. A pessoa que já está de forma voluntária já demonstra que se preocupa com a natureza, já está muito afim de fazer a diferença, né? Isso. Quais outros benefícios para quem participa? Eu sei que tem a ver também uma oportunidade para se adequar à legislação ambiental, né? Isso. Então, a Apremave, ela presta toda a orientação técnica ao proprietário, doa as mudas de árvores nativas necessárias para a área de restauração, e também, dependendo do tamanho da área ser restaurada, doamos parte do arame quando necessário a isolar a área. Realizamos o monitoramento e disponibilizamos o projeto técnico. Em contrapartida, os participantes fazem o quê? A contrapartida do proprietário, então, é a construção da cerca, o plantio e a manutenção das mudas nativas. Pela sua vivência, Maíra, de três anos no projeto, o que você pode nos contar, assim, o que você aprende na prática, essa relação super importante com a consciência ambiental, a participação das pessoas, qual mensagem que você nos passa? Para mim, então, é muito gratificante trabalhar no projeto Restaura Alto Vale, tenho muito orgulho, é gratificante a gente poder estar levando essa ideia, essa oportunidade até o proprietário, porque muitas vezes eles têm interesse, só que falta um incentivo, uma ajuda, falta alguém ali para dar uma ideia para eles. Então, para nós é muito gratificante a gente poder doar a parte do arame, a doar as mudas, todo o incentivo, a orientação técnica, e também depois voltar a fazer o monitoramento e ver as áreas restauradas. E eles ficam muito felizes. Isso, sem dúvida, essa imagem das áreas restauradas, das mudas crescendo, isso aí é a parte que motiva vocês, né? Isso, e também a troca de experiência com os proprietários, isso é muito legal, muito importante. Tem uma aproximação também com as crianças da região, como é que é isso? Isso, a gente envolve as crianças no projeto, nos plantios, motivos, levamos a campo, mostramos na prática para eles a plantar a muda, depois acompanhar o crescimento, a gente envolve eles na educação ambiental. Essa educação ambiental é assim, tem que começar de pequeno mesmo, né? De pequeno mesmo, aprendendo desde pequeno. Você já plantou quantas mudas, Maíra? Ah, já plantei bastante. Já perdeu a conta. Já perdi as contas. Tá bom, quero agradecer muito a sua participação aqui no Ponto Org e desejar sucesso e até uma próxima oportunidade, tá? Eu que agradeço o contato e a oportunidade, né, de a gente estar falando a respeito do projeto Restaura Alto Vale. A esperança da restauração é realidade. O primeiro bosque plantado há 20 anos já é uma floresta. Assim a natureza vai ocupando novamente o seu espaço e promovendo lindas cenas como esta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.